Família Duggs, a linha antiparasitária da World Veterinária, super conhecido do mercado e agora em nova embalagem. Melhor ainda, mesmas condições comerciais e a mesma qualidade de sempre. A linha Duggs é composta de três produtos. O shampoo Duggs, o verdinho, o incrível Hulk, super conhecido, a base de pernetrina e com duas apresentações. 500 ml e 5 litros, uma apresentação muito mais econômica, super eficaz contra pulgas, carrapatos e piolhos. A coleira Duggs, três meses de proteção, não cheira, não mela e tem por ativo o de clorvoz. E o sabonete, a base de carbaril, uma apresentação para aquele cliente que precisa de algo, mas em conta. Três apresentações, três ativos distintos. Linha Duggs, a linha do verdinho. Acompanhe a gente nas redes sociais. Um grande abraço!